Galera, unidadezinha, 200 por 200 por 200, toda de aço inox, linhaço inox, leitor para nível de óleo, manômetro de alta pressão, toda a linha de alta pressão, tubulação rígida, mangueirinha para pressurizar o sistema, aquelas capilar, bombinha hidropneumática, o range dela é 1 por 55, quer dizer, 1 bar pneumático e 55 bar hidráulico, o bocal de abastecimento, registro de alta pressão de alívio, qual a função dessa unidadezinha, para que ela pode te ajudar aí na sua indústria, vou citar alguns exemplos assim, se você precisa pressurizar qualquer sistema hidráulico, essa daqui bate mais de 400 bar, tá, de pressão, então se você precisa usar em macaco hidráulico, se você precisa pressurizar o sistema hidráulico de uma prensa, da segurança, ó, ela é hidropneumática, aqui é a ligação pneumática dela, deixa eu filmar aqui do outro lado para vocês, então quer dizer, o ar entra aqui, certo, aqui onde vem da linha da fábrica, o ar entra aqui, ó, reguladorinha da Festo, vai sair a mangueirinha daqui, vai na bomba, aqui ela vai bater, e aqui já sai pressão hidráulica, entrou no bloco, aqui é para você pressurizar o seu sistema, aqui é o manômetro de leitura, certo, aqui é o visor de óleo, e aqui é o alívio, certo, quando você quiser aliviar a sua pressão, você abre essa válvula, o óleo retorna todo para o tanque, lindadezinha toda em aço inox, escovado, rapaziada, essa tá chique, se você tiver interesse aí, chama a gente aí no privado, que a gente troca ideia, beleza?